Dezenas de construtores fizeram uma manifestação hoje no centro da capital. Eles reclamam que a Caixa Econômica Federal suspendeu os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida. E por isso eles estão com mais de 4 mil obras paradas aqui em Goiás. Robson constrói casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ele conta que está com 4 obras paradas por causa da Caixa Econômica Federal, que não libera os financiamentos. Eu tenho um processo na mesa do gerente, aguardando só a assinatura para me receber há mais de 60 dias. A Associação dos Construtores de Goiás denuncia que há mais de dois meses a Caixa não está liberando os financiamentos dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. Segundo o presidente da associação, já são mais de 4 mil processos de financiamento parados só em Goiás. Três reuniões em Brasília com a Caixa, nós tivemos com o Ministério das Cidades e sabemos que recursos do FGTS tem. Mas a Caixa, por endividamento e por incompetência, ela não soube fazer a gestão correta desse recurso. Infelizmente ela não pode tomar mais dinheiro do Ministério das Cidades. Então por isso todos os processos estão parados. A manifestação dos construtores chama a atenção para o desemprego causado pela falta de financiamento por parte do Banco Público. Só em Goiás são cerca de 20 mil trabalhos diretos e indiretos gerados pela construção civil do Programa Federal. Na minha construção tem seis empregos diretos, 12 ou 15 indiretos e eu parei. Não apenas eu, mas o Brasil inteiro parou. Em nota, a Caixa diz que a contratação de crédito nesse ano está 20% maior do que no ano passado e que o banco já emprestou mais de 62 bilhões de reais em todas as modalidades de crédito. Considerando o ritmo de contratação, o banco está fazendo execução mensal do orçamento para todas as linhas de crédito imobiliário com o objetivo de cumprir o orçamento anual disponível até dezembro desse ano.